Nessa casa de caboclo, o que eu tenho é muito pouco Aqui nesse fim de estrada Tem um ditado aqui no nosso recanto Que um pouco com Deus é muito E um muito sem Deus é nada Não repare minha estrada espuracada Ela é trilha de boiada, ela é rota de tropeiro E quando chove é uma lama grudadeira Quando é só ouvir a poeira Aparecendo um fumaceiro Seu carro, você é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro Senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim A minha água vem da fonte, não tem cana Café coado no pano, meu açúcar é capa do Mas é da boa, feita de cana caiana E o melado dessa cana, adoça qualquer magulho Vem, o senhor não te confessa Se o senhor não te confessa Eu vou mandar minha velha preparar Um franguinho coqueado Aqui na roça eu não tenho tal doiz Pra abrir o apetite eu vou buscar o esquenta-ravo Seu carro, você é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro Senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim Agora aqui a gente já forro o peito Se quiser eu dou um jeito pro Senhor fazer um quilo Não se preocupe, não tem barulho de nada Aqui na minha morada é só passar e me grito Tem uma coisa que eu vou pedir pro Senhor Pra me fazer um favor na hora que for embora Feche a porteira que me serve de escudo Pra proteger o meu mundo desse mundo lá de fora Seu carro, você é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro Senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu Que eu vou pedir de mim Eeeh, cabalonda Tchau, tchau, tchau.